Olá, é com grande satisfação que te apresento a licenciatura em Ciências Sociais. Este é um curso que funciona inteiramente online e em regime pós-laboral. Quer sejas um jovem início de carreira, candidatando-se da forma tradicional ao ensino superior, ou quer sejas um profissional já estabelecido, seja na iniciativa privada, seja no setor público, este curso ajusta-se às tuas necessidades. Para além disso, a licenciatura em Ciências Sociais é especialmente dirigida para todos aqueles que, percebendo a complexidade do mundo e do mercado de trabalho contemporâneos, querem respostas válidas e uma preparação académica séria que os ajudem a ser competitivos num mundo globalizado e exigente. Por último, este curso combina três pilares fundamentais das Ciências Sociais, a Sociologia, a Antropologia e a Ciência Política, mas integra outras áreas importantes, como a gestão de recursos humanos, a inovação digital e a sustentabilidade. Os professores são altamente qualificados, academicamente, e com reconhecidas experiências profissionais. Através do modelo pedagógico da Universidade Europeia Online e do apoio dos setores académicos, irás estudar cenários realistas e interagir verdadeiramente com empresas e outras instituições. Se estás pronto para dar o próximo passo na carreira e agarrar o teu futuro, a licenciatura em Ciências Sociais da Universidade Europeia Online é o caminho certo para ti.